Mesmo com o mar bastante recuado, tem perigo sim Tá vendo essa parte aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vem aqui assim, corrente de retorno ali, tá pessoal? Mais um banhista se afogando, graças a Deus Deu tempo aí de estar chegando lá Aqui na Praia do Forte tem de tudo, operação também da Guarda Municipal Apreendendo aí, rebocando motos com menos de 5 metros Parado a menos de 5 metros da esquina Tá levando tudo Olá pessoal, muito, muito boa tarde a todos Começando mais um vídeo aí no nosso canal E ó, tá vendo essa galerinha aí correndo? A mulherada aí que invadiu a Praia do Forte hoje nesse domingão Num evento de crossfit que tá tendo aqui, ó Ali as tendas ali, ó Um evento de crossfit que está tendo hoje aqui Na Praia do Forte em Cabo Frio Começando mais um vídeo aí pra vocês Nesse domingão, né pessoal? Domingão dia 15 de maio Muita, muita gente aí Aproveitando, chegando na praia Mesmo com o tempo nublado, tá pessoal? Tempo nublado, sem sol Praticamente sem sol Mas bastante gente chegando aí na praia Com esse clima de 25 graus de temperatura E ó, o mar bem recuado, tá pessoal? Tá tendo onda pra quem gosta de surfar Alguns surfistas aí no mar Mesmo com o mar bastante recuado Tem perigo sim Vou tá caminhando ali pra frente Mostrando, ó Tá vendo essa parte aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Bem aqui assim, ó Corrente de retorno ali, tá pessoal? Então você que tá vindo pra praia Ou você que já está na praia Se por um acaso chegasse o meu vídeo aí pra você assistir Tenha cuidado Ó, dá pra perceber Não vou nem falar aí pelo áudio Já dá pra perceber que tá ventando bastante Ventando bastante Mas a gente não pode faltar A gente vem aqui na praia Trazer conteúdo pra vocês Já quero tá pedindo você Que não é inscrito no nosso canal Já dá essa força aí pra gente Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum de nossos vídeos E é claro Deixe o seu like Que isso ajuda demais Vamos tá caminhando mais pra frente Mostrando um pouquinho mais Dessa praia maravilhosa pra vocês Tá certo, pessoal? Então, vamos lá! Aí pessoal, chegamos um pouco mais pra frente Aqui ó Bem perto da Mr. Pizza Tá pessoal? Próximo ao Malibu Parque Hotel ali Parque Hotel, desculpa Pra tá mostrando um pouco mais Dessa praia aí pra vocês Como é que tá Apesar do fato Da gente ter um clima Mais frio um pouco, né? Ventando bastante E com 25 graus A pena de temperatura A gente que tá aí Acostumado Com 30 graus 32 graus Direto aí Durante a semana Ainda assim Bastante gente aí Na praia, né pessoal? Pessoal Vem aí pra praia E não está achando ruim Esse clima não Bastante gente aí Aproveitando Essa praia maravilhosa aí Nesse domingão Dia 15 De maio E ó Como eu havia falado Aquele multidão lá De gente lá Ali é onde tá rolando O evento De crossfit Tá pessoal? Tá rolando esse evento aí De crossfit Aqui em Cabo Frio Hoje Nesse domingão E vamos caminhar Um pouquinho mais pra frente? Que que você acha? Quer caminhar um pouquinho Mais comigo? E ó Quando a gente fala De que o mar Tá um pouco agitado Ó a onda vindo aí ó Arrastando tudo ó Essas ondas Quando vem assim Um pouco mais alto Começa a levar As coisas do pessoal Aí Todo mundo vindo Um pouquinho mais pra cima Vamos tá caminhando Mais pra frente aí Pra mostrar um pouco Mais dessa praia Pra vocês Vamos lá Aí pessoal Mais um trabalho Pro bombeiro aí ó Mais um banhista Se afogando Graças a Deus Deu tempo aí De tá chegando lá E Salvamento do bombeiro aí Olha lá O rapaz saindo carregado De dentro da água Graças a Deus Graças a Deus E também o trabalho aí Dos bombeiros Guarda-vidas Rapaz tá bem né pessoal Tá caminhando ali Junto com os bombeiros Então Tá bem Graças a Deus Aí pessoal Viemos um pouquinho Mais pra frente aqui Próximo Avenida Nil Lopesanha Quem conhece Ali É onde fica Aquele cadeirão Onde o povo vai Tirar suas fotos E Bastante gente aí Nessa praia né pessoal Pode ser visto aí Que a praia tá bem cheia Mesmo Num dia Com a temperatura Um pouco mais baixa Em relação A temperatura Que a gente está Acostumado Né Então é isso aí pessoal Mais um vídeo pra vocês Lembrando sempre Você que não é inscrito No nosso canal Dê essa força aí Se inscreva Ative o sininho de notificações Pra não tá perdendo Nenhum de nossos vídeos Deixe o seu like Se puder é claro Compartilhe Pra que possamos Estar chegando A mais pessoas Tá certo pessoal Então Mais um vídeo aí Mais um registro Pra vocês Nesse domingão Um abraço a todos Um beijão No coração de cada um de vocês Até o próximo vídeo pessoal Tchau tchau Fui Tchau Tchau Tchau